A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi Manuel... boa tarde. Antes de mais estava com saudades tuas. Estavas e a tuas também. É tão bom ver-vos novamente juntos. É que queríamos aqui, ainda por cima perto do Natal, algum saudosismo natalício. Exatamente, e para nós é muito importante. Foi muito importante este dia, porque já não nos víamos há imenso tempo. E neste momento estamos aqui na RTP, que é uma grande extensão de televisão e por uma grande causa és lindo, gritam-me aqui és lindo, é lindo, é lindo é sim senhor, o Emanuel é lindo Emanuel, também continuas a cantar connosco na minha geração, não é assim? na minha geração, exatamente, um grande projeto que eu abraçai com todo o gosto e que me tem ensinado muito, mais uma vez são estes projetos especiais que acabam por tocar cada um de nós todos vocês, os apresentadores e todos os profissionais envolvidos e que depois nos voltam a unir, não é? se não conseguimos reunir a família toda conseguimos sempre reunir-nos e partilhar consigo estes momentos eu sei que vocês têm muito talento é um prazer rever-vos mais uma vez muito obrigada a todos e Feliz Natal! Feliz Natal! Terceira geração da Operação Triunfo!